A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Me chamo de Andréia e meu namorado de João Felipe, a gente se conhece desde pequeno, ele é 4 anos mais velho do que eu, o pai dele tinha uma imobiliária e minha mãe era funcionária dele, tinha vezes que eu ia com mamãe no trabalho dela e o João Felipe estava lá também. A primeira vez que o ouvi estava com 9 anos, ele tinha 13, fizemos amizade, ficamos amigos, ele um garoto muito, mas muito inteligente e estudioso, entendia muito de internet, sabia tudo sobre internet. Eu sempre que precisava de alguma pesquisa ou mesmo trabalho de escola, ele estava ali presente para me ajudar. O pai dele, Sr. Jorge, homem muito bom, me tratava com carinho, ele tinha uma consideração muito grande por mamãe e por mim também. Antes de eu nascer, mamãe já era sua funcionária, mamãe estava grávida de mim e ia trabalhar na imobiliária. Quando eu estava com 15 anos, Sr. Jorge comprou uma loja de artigos escolares e quem tomava conta era o seu filho, o João Felipe. Sempre que precisava de caderno ou qualquer outra coisa relacionada à escola, eu ia na livraria do Sr. Jorge, eu ia correndo na livraria do Sr. Jorge, comprava para marcar. Mamãe, quando eu recebia o pagamento, ela pagava. Na verdade, eu ia na livraria, era mais para ver, ô João Felipe, ele ficava muito, muito feliz com a minha presença. Eu novinha, 15 anos, mas com corpo de moça, todo mundo me dava mais idade, me dava um 17, 18 anos, Sr. Jorge. Sr. Jorge resolveu vender a imobiliária. Nossa, mamãe ficou muito, muito, muito nervosa, chorou demais. Fazia muitos anos que trabalhava ali, foi o seu primeiro e único emprego, mas fazia o quê? Tinha que sair, ela fez a recessão, recebeu o tempo de casa. Depois de um ano que mamãe saiu da imobiliária, o João Felipe passou no vestibular para a medicina em Curitiba. Assim, tinha que ir embora, tinha que morar em Curitiba para cursar a faculdade. Sr. Jorge, Sr. Jorge convidou mamãe para tomar conta da livraria. Ela aceitou imediatamente, ela ficou muito contente, ela gritou de felicidade, gritou de alegria. Afinal, estava desempregada, esse convite caiu do céu. Eu agora com 17 anos, estudando, eu estudava de manhã, fazia cursinho pré-vestibular, na parte da tarde, estudava inglês. Eu sempre conversava com o João Felipe, a gente se falava pelo WhatsApp, nós éramos bons amigos. Mas com o passar do tempo, a nossa conversa começou a partir para outro lado. A gente começou a se interessar um pelo outro. Foi assim, uma coisa tão natural, sabe? Uma coisa tão natural, tão legal mesmo. Uma coisa fraterna até. Passamos a namorar pela internet. Nós estávamos muito longe um do outro. Eu em São Paulo, ele em Curitiba. Como a vida é? Quando estávamos um perto do outro, é quando a gente estava um perto do outro, era somente amizade. Somente amizade. Eu gostava muito, muito dele como amigo. Existe entre nós uma energia muito grande. A gente combina em tudo, o mesmo gosto pelas coisas. Eu amo estudar, ele também. Até nas cores de roupa, a gente combina. E essa energia que existe entre a gente, vem desde quando nós éramos pequenos. Cada vez que ele vem a São Paulo, a gente namora. Seu pai, o seu Jorge, não está vendo com bons olhos o nosso namoro. O João Felipe não está indo muito bem no curso. Tem algumas matérias que são muito difíceis e ele não está indo bem. O seu pai acha que o culpado disso é o nosso namoro. Ele está vindo com muita frequência para São Paulo. Ele não trabalha, somente estuda. Depende da mesada que o pai dá. Como ele vem com muita frequência para poder me ver, isso fica caro. Seu pai tem que dar mais dinheiro, tem que aumentar a mesada. Seu Jorge, que sempre me tratou super bem, mas muito bem, com carinho. Desde quando eu era pequena, ele sempre foi um amor, sempre um amor de pessoa comigo. Porém, agora ele foi ríspido comigo. Sabe quando a pessoa é ríspida? Ele foi ríspido comigo. Me disse, Andréia, Andréia, eu não quero o namoro de vocês. Eu não quero o namoro de vocês. Não quero o namoro de vocês. Você está estragando o curso do meu filho. Um curso caríssimo. Por causa desse namoro, está colocando tudo a perder? Você está proibida em continuar com esse namoro. Quero que você termine com o meu filho o quanto antes. Arrume uma desculpa. Fale que você não quer mais, que está confusa com seus sentimentos. Sei lá, em vez de qualquer coisa. Enfim, dá um jeito. Por favor, não estrague o sonho do meu filho de ser médico. Não estrague o sonho dele. Por favor. Nossa, ele foi tão grosso comigo. Mas sabe, é tão grosso, grosso comigo. Tão indelicado. Nem parece mais a mesma pessoa. Meiga, gentil, educado que sempre foi. Eu falei pra ele. Ô, senhor Jorge. Eu vou falar pra ele. Diminuir as vindas. Que venha menos me ver. Que não venha muito me ver. Que não deixe o nosso namoro estragar os estudos. Ele pegou nas minhas mãos e me disse. Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu vou ser bem sincero com você. Precisamos fazer o exame DNA. Eu acredito ser seu pai, menina. Eu acho que eu sou seu pai. A sua mãe já era casada. Mas nós tivemos um envolvimento. Ela engravidou de você. A sua mãe é muito teimosa, sabe? Ela acha que eu não sou seu pai. Mas você tem alguns traços do meu filho. Perceba isso. A cor da pele de vocês, cabelos, os olhos, são muito, muito parecidos. Naquela hora, eu fiquei sem chão. Eu fiquei sem chão. Me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Ele, calma, filha. Calma, filha. Calma. Eu não parava de chorar. Saí correndo dali. Fui na livraria. Entrei lá, feito um furacão. Mamãe me vendo toda nervosa, falou. Que foi, filha? O que é isso? O que está acontecendo com você? Fala. Mamãe. Mamãe, me fale a verdade. Você traiu o papai com o seu Jorge, mamãe? Me fala, mamãe. Me fala. Olhando aqui nos meus olhos. Olhe aqui nos meus olhos, mamãe. Me fale a verdade. Pelo amor de Deus, você traiu o papai com o seu Jorge. Eu sou filha dele. Mamãe me abraçou e me disse. Se você é filha dele, eu não posso afirmar. Mas, houve um caso entre nós, sim. Nós fomos um caso. Eu fui amante dele. Quando você começou a namorar o João Felipe, fiquei preocupada. Mas não tive coragem em falar da traição que fiz para o seu pai? Agora que você está sabendo de tudo, está sabendo da verdade, vamos ter que fazer o DNA, sim. Vamos tirar essa dúvida, filha. Temos que tirar essa dúvida. Temos que fazer o DNA. Eu e mamãe, ali abraçadas, choramos bastante. Ela me abraçou bem apertado, me beijava, chorava. Filha, eu te amo, filha. Eu te amo, filha. Eu e o seu Jorge fomos ao laboratório. Nosso sangue foi coletado. Depois de alguns dias saiu o resultado. Fui com a mamãe e também o seu Jorge para pegar o resultado. O envelope foi aberto. Seu Jorge, quem o abriu, sorriu e me disse. Posso abraçá-la como pai? Posso abraçá-la como pai? Você é minha filha. Você é minha filha. Eu tinha certeza disso, que você era minha filha. Você é irmã do João Felipe. Você é irmã do João Felipe. Você é a cara dele. Como que vocês não perceberam isso? Você é a cara dele. Olha, isso foi um tombo, sabe? Isso foi um tombo, um grande tombo que a vida me deu. Mas que tombo, que rasteira que a vida me deu. Estava namorando o meu próprio irmão. Estava namorando o meu irmão. É por isso que a gente tinha tanta coisa em comum. Fiquei muito satiada. Fiquei muito, muito satiada. Muito satiada com a mamãe. Ela teve uma atitude covarde. Tinha suspeita que eu poderia ser filha do pai do João Felipe. E não me falou nada. Nunca me falou nada. Imagina se eu tivesse engravidado. Como que ficaria agora se eu estivesse grávida do meu irmão? Olha, se eu estivesse grávida do meu irmão. Como que ficaria? Outra coisa. Outra coisa que me chateia bastante é quanto ao meu pai do coração. Esse homem que me criou, esse homem que acha que é meu pai, que sempre me deu carinho, me deu educação. Ele não é meu pai biológico. Ele não é meu pai biológico. Mas é o meu pai do coração. Continuarei sendo a sua filha. É, ele vai ser sempre o pai que amo. Vai ser sempre o pai que amo. É justo deixar esse homem sem saber da verdade? Será que é justo eu deixar esse homem que tanto amo sem saber da verdade? Que ele não é meu pai biológico? Que mamãe o traiu com o seu Jorge? Ele é um homem tão bom. Ele é um homem tão bom, tão carinhoso com mamãe e com os filhos. Dias atrás, ele me perguntou. Filha, por que acabou o namoro com o João Felipe? E por que? Eu gosto tanto dele, filha. É um ótimo rapaz. Seria um ótimo marido pra você, filha. Veio ali na minha boca, sabe? Veio ali na minha boca pra eu falar a verdade pra ele. Terminamos, pai. Terminamos porque ele é meu irmão. É por isso que nós terminamos, viu, pai? É por isso que nós terminamos. Ele é meu irmão, pai. Ele é meu irmão. Ele é meu irmão, pai. Meu Deus. Não é justo deixar esse homem ser enganado. Não é justo isso, deixar esse homem bom ser enganado. Ficar até quando sendo enganado? Até quando? Ele não merece. Ele não merece isso. Pergunte pra suas amigas do canal, por favor. Meu pai do coração deve saber de toda a verdade. A minha mãe o traiu quando eram jovens e continua traindo. Por não falar, por não contar toda a verdade pra ele. Ela continua traindo esse homem por não contar a verdade pra ele. Será que mamãe está certa em manter esse segredo? Será que mamãe está certa em manter esse segredo? Papai vai morrer sem saber que não sou sua filha? Isso me dói. Me dói muito. Quando ele vem conversar comigo, ele me abraça, ele me beija. A vontade de contar tudo pra ele. Pai, 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 você não é meu pai biológico, mas eu te amo. Será que eu devo contar pra ele? Será? Por favor, me ajude. O que eu deverei fazer? Que atitude eu deverei tomar? Mamãe, pensa na estabilidade do seu casamento. Teme uma reação do marido. Papai a ama demais. Ela é o ar que ele respira. Como esse homem ama essa mulher? Sempre a amou muito, desde que me conheço por gente. Papai tem um mimo muito grande por ela, mas um mimo enorme por ela. Quando um homem ama loucamente uma mulher, será que em nome desse amor consegue perdoar uma traição? Eu quero que você pergunte isso pra suas amigas. Por favor, me ajuda. Estou sem chão, estou nervosa. Eu choro todos os dias. Quando meu pai vem conversar comigo, coitado, não sabe que não é meu pai. Me criou, me amou, me deu educação e agora vive enganado. Não sabe que não é meu pai. Por favor, por favor, converse com as suas amigas do canal. Será, quando um homem ama loucamente uma mulher, será que em nome do amor consegue perdoar uma traição? Por favor, por favor, me ajudem. O que deverei fazer? Que atitude deverei tomar?